Gente, que isso? Eu tô viciada no aplicativo Like. É muito legal, dá pra você cantar várias músicas, dublar, dá pra você fazer várias coisas. Esse aqui é o aplicativo, esse aqui é o meu perfil no Like. Já estou com quase 2 mil seguidores, então vão lá me seguir, tá? E olha o vídeo que eu postei de carnaval.